E aí pessoal, beleza? Aqui é o Ritual Master e hoje vamos falar sobre a melhor build de Voicelapse, Voicelapse Necrose. Como é que você consegue dizer uma coisa dessa, Ritual Master? Ué, mentindo. Então vamos lá, né? Primeiramente, qual é a abordagem, hein? Além de você usar um Voicelapse com menos techs, né? Que você poderia botar já que você tá botando Necrose, você vai utilizar esse deck morto aqui. Por quê? Mas por quê? Por que eu juntaria, em vez de botar tech, eu botaria essa porcaria? Primeiramente que Necrose é um deck muito bonito e muita gente gosta, beleza? Beleza, né? E segundo, tem os que são guerreiros, né? E por sorte os guerreiros são os que buscam. E o que isso significa? Pra quem não sabe, pra quem não lembra, o nosso Skull Guardian, ele é um cara sacana. Ele busca, quando ele entra, rituais que sejam dragão ou guerreiro. Só que, diferente de todas as outras cartas do Akitip, não precisa ser luz. Ele busca guerreiro ou dragão e pronto. Por quê? Quando ele fez isso, nunca saberemos. Mas isso comba. Ou seja, o combo consiste em você, basicamente, começar com ser um card de combo. E uma carta Necrose, né? Também pode ser praça de ritos. Porque aí a carta que faltar pro combo, o Skull Guardian busca. Por exemplo, o nosso Necrose aqui, ó. Bryonak. Você descarta ele e adiciona um monstro Necrose, que vai ser o nosso Unicone. Aí nós temos o nosso Krausulise. O Krausulise faz o quê? Você descarta ele e ele adiciona mais spell ou trap. Curiosidade, não existe trap Necrose. Então, a gente pode pegar a spell de ritual. Ou seja, nós conseguimos botar nosso unicórnio na mesa, né? Ele só tem um chifre. E o que o unicórnio faz, né? Dá uma chifrada. Não, ele nega os efeitos de todos os monstros invocados do extra deck. Isso mesmo. Incluindo ritual pendulo. Caramba. Enfim, vamos ver isso na prática. Aqui, ó. Vamos começar. Primeiro replay aqui, ó. Mão boa. Veio com dois Necrose logo pra nem precisar buscar. Mas eu vou buscar mesmo assim pra mostrar. Beleza. Já cheguei aqui. Já busco. Dona Vox. Eu podia até buscar logo o ritual, né? Que é um card combo. Um card combo aqui, ó. Aí ainda busquei, viu? Só porque eu podia. Aí aqui. Aí busca. Aí ativa. Envia o Herald. O Herald pega. Aqui, ó. Full combo. E ainda sobrou um draw na mão. Falar que isso não é bom. Ô. Falar que isso não é bom é porque não tem como. Aí, ó. Ainda faz isso aí com a trap. Full combo. O cara vai jogar. Vou dar um draw nele. E o cara não aguentou. Quem vai aguentar a força do Necrói Voiceless? Mais um duelo aqui agora. Aquele cara ali não aguentou, né? Então, mais uma vez. Começar com um card combo e qualquer carta do Necrói. Que a gente faz o nosso combo, né? Porque o nosso tipo guarda vai buscar a outra. Dessa vez não tem draw, né? Vamos lá. Bonito. Vamos lá. Aí, ó. Pega o Unicórnio. Invoca o Unicórnio. Ó que insano. Agora a gente vai jogar contra um deck forte. Um deck muito bom, né? Branded? Claro que não, né? Voiceless? Pô. Melhor deck de formato? Claramente, né? O cara só esqueceu que ele está jogando contra um cara que tem escrito na camiseta dele. Ritual Master. Aí ferrou pra ele. Foi aí que ferrou pra ele. Ó só. Ah. Dá efeito de fazer fusão aí, ó. Filha da mãe. Não consegue, né? Aí na dela, na dia. O cara começou bem, hein? Começou bem essa sua mão. Vamos lá. Máximos. Eu desafio você a usar efeito do Máximos. Ele usou mesmo, hein? Poxa. Parece que ele nem está jogando uma Mihromat. Ele não está mesmo, não, né? Porque a build superior é a de Necrois. Pronto. Muito bom. Aí, ó. Ó. Destrupa tudo. Mais um pouco. Nem sei o que ele está fazendo. Está ficando fera. Invocou. Bate. Bateu. E agora é minha vez. E ele deu o surrender, né? Pô. Eu não... Meu irmão. Meu irmão. Eu não fiz a atualizada aqui de graça, não. Eu tive que pagar por ela. Poxa. Então vocês viram, né? Que essa build aqui é insana. Não tem mais o que dizer. É a melhor build de Voicelapse. Se você quer montar um Voicelapse com o prejuízo, vai pegar o seu dinheirinho suado e jogar no lixo comprando Necrois. Então é isso, gente. Muito obrigado. E até a próxima.